Aí galera, fiz o chassi, o primer, dei duas mãos, tá? Bem carregadinho, pra poder lixar e ficar bem lisinho mesmo, sabe? Bem liso, liso, liso mesmo, sabe? Tirar todos os defeitinhos, todas as imperfeições, vai ficar chique. Agora eu vou fazer as pecinhas pequenas, talvez eu nem mostre pra vocês, é coisinha que toma muito tempo, sabe? Eu não sei quantos dias eu vou levar, tem as campanas traseiras, ó, eu já pintei uma vez, mas tá zoada, não vou entrar em detalhes, campanas, espelhos dos freios dianteiro, duas mangas de eixo ali, que eu ainda vou fazer manga de eixo rebaixado, mas eu acho que eu vou pintar duas só pra mim poder montar, pra mim não deixar o carro no cavalete, a caixa de direção, tem o tanque, talvez eu vou pintar ele de preto também, tem umas peças do motor aqui, as latas do motor, só que isso eu não vou pintar agora, isso eu vou deixar por último, então tem mais coisa, tem os discos, que eu não estou vendo eles, não sei onde tá, mas... Bom galera, esse aqui é o disco, tá? Que eu vou tá limpando, pra usar lá no VEB84, é o disco que eu falei que eu consegui no ferro velho, meu, ele tá muito novo, sabe? Então eu não vou comprar novo, eu ia comprar novo, mas eu tinha um bem novinho guardado, eu não lembro se era esse, eu acho que é o outro, bem novinho guardado, bem novo mesmo, não tem dente, não tem nada, sabe? Bem, espessura original ainda, e aí eu consegui esse aqui, cara, daí eu falei, não, esses discos, as roscas estão perfeitas, sabe? Ele aparentemente é um disco novo, ó, é um disco novo que foi montado e usado bem pouco, tá vendo? Tem até aquele, meio que o cromo dele, né? Aquela cor original do disco, ó, que é, ele aqui assim tem um pouco de ferrugem, mas ele vai ficar zero. Vou, vou fazer aqui, vou mostrar pra vocês, vou fazer a limpeza aqui com a escova. Ó, passei só uma escovinha de leve aqui, ó, ó, como já ficou zeradão já, ó, já ficou bem, ó, saiu bem aquela ferrugem, ó, é bem superficial, uma ferrugem normal, viu? Bem fraquinha. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Dá trabalho, galera, mas fica bom, viu? Vale a pena, porque no final, é o acabamento final que manda, né? Ó, vai pra fusadinha aqui e tava com amassadão, não sei porquê, mas tinha um amassadão, tem até umas marquinhas aqui. Aí eu coloco o taço aqui, ó, coloco o taço aqui na perna, isso que chama taço, tá? Aí eu coloco aqui em cima e vou rebatendo. Vou rebatendo, rebatendo na manha, rebatendo, rebatendo, aí dá uma lixadinha, acho um furinho, aí eu rebato. Aí tem essa ferramenta aqui, ó, essa ferramenta eu que fiz ela, mas isso aqui existe, tá, galera? Isso aqui não é criação, não. Ela vai assim, ó, por exemplo, vamos dizer que aqui, ó, bem que assim, na verdade até tem um furinho, ó, se vocês verem, tem uma amassadinha. Aí eu venho com ela aqui, ó, ela chama a ferramenta olho de boi, tá? É o nome dela, é o nome gringo, tá? Aí eu pego aqui, eu dou uma batidinha com ela, ó, eu aperto, ela, 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 é como se fosse, essa parte de cima é como se fosse uma mira, né? É como se fosse uma mira e a parte de baixo é, é como se fosse um martelo, ó, tá vendo? Ela vem aqui, ó, eu apoio ela aqui e por baixo ela vem batendo. E aí, depois você passa a lixa em cima, você pega e vem aqui, lógico que eu não bati agora, não vai dar pra ver, mas daí você passa a lixa em cima, aí ela marca, ela marca onde, é, se saiu ou não. Aí, se ela passou um pouquinho, você vai lixando até nivelar. Se ela passou um pouquinho, você pega uma lixa grossa, vai lixando até nivelar, ou se não, tem que dar uma batidinha por cima, se for um pouquinho mais do que o normal. Mas assim, eu já bati bastante essa peça, ela tá boa demais já. Chega, foi, já deu já. Vamos pra próxima. Audio Junker. Audio Junker. Audio Junker. Audio Junker. Audio Junker. Audio Junker. Tchau, tchau. 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 E aí, quem nunca trocou esse eixo aqui, ó, de acionamento da embreagem, olha só como tá esse aqui, galera. Olha como que tava e olha como que tá, como que é. Tava bem gasto, não é pensou? Se, por causa de uma coisinha de nada, a gente fica na mão, trocar, né? Quem nunca trocou, tem que soltar esse pininho aqui, ó, tá? O pedal da embreagem tem esse pininho. Vou fazer uma mini explicação aqui, rápido. Tá. E aí, fez isso aí, ó. Então, só puxar pra cá, não era pra sair. Batei aqui no eixo, coloquei uma... Não sei se vai dar pra mostrar aqui, ó. Aqui no eixo, coloquei aqui, ó, uma ferramenta, uma pulsão mesmo. Vamos ver com a pulsão se vai soltar. E aí, tá durinho, hein? Pronto. Aí, agora a gente bate esse eixo pra fora. Não é tão difícil assim, ó, tá, galera? Não sei o que que... Ó. Aí. Aí é só colocar o novo no lugar. Batei de volta aqui, ó. Ó, ele entra facinho. Só tô mostrando pra vocês. Eu vou aproveitar que tá fora. Eu vou passar uma graxa aqui. Aí é só colocar aqui. Aí coloca aqui de volta. Tá? Bate ele aqui. Coloca o pininho de volta. Eu falei que ia ser uma mini explicação, tá? E é uma mini explicação. Alinha esse furo com esse. Põe o pininho de volta aqui, ó. Bate ele de volta e tá pronto. Facinho de trocar. Vou engraxar ele primeiro, beleza? Era só uma mini explicação. Bom, ontem eu limpei esses pedais, mano. Tudo montado. Aí no final das contas eu precisei trocar o eixo. Aí acabei desmontando tudo. Aí, ó. Tá no ferro. Agora eu vou pintar. E, finalmente, eu vou pintar hoje o chassi do Fusca. Olha, mano. É, isso sim. São Pedro deixar. Porque agora há pouco tava um sol. Um sol, um sol aqui. E, de repente, apareciam essas nuvens. Mas, se der tudo certo, eu vou tá pintando esse chassi hoje, galera. Se Deus quiser. Hoje ele sai. Né? Hoje ele é pintado. E aí, daqui uns dois, três dias, ele já é bem seco. Eu coloco ele no cavalete aqui. E aí eu começo a montar. Montar tudo. Então, bora lá. Vamos ver se São Pedro vai colaborar hoje. E dá-lhe chuva. Aí o chassizão, ó. Lixado. Pronto pra receber tinta. Só não pintei hoje, porque hoje choveu o dia todo. Pelo amor de Deus. Hoje foi o dia, hein. Já faz uns três dias que eu tô aqui, ó. Lixando e pensando. Hoje eu vou pintar. E aí chove. E aí eu fico lixando naquela calma. Aquela manha, né. E, meu. Não tá fácil lixar isso aqui, meu. Ó. Eu passei ar. Tirei tudo o pozinho. E aí você acha. E dá uns pedacinhos. E aí você vai lá e lixa mais um pouquinho, sabe. Uns pedacinhos que fica meio... Que você vê que não vai ficar legal. Agora tá inteiro. Filé. Tá pronto. Mas aí hoje choveu. Ó. Tá até respingado aqui, ó. Choveu o dia inteiro. O dia inteiro. Choveu forte. Não choveu pouco, não. Tá quase pronto. Eu acho que é a última peça. Uma das últimas, né. A última que eu vou pintar das peças pequenas. É o pedal. Joguei hoje um preto vinílico nele. E aí... Só que daí com esse tempo que tava hoje eu nem chovendo o dia inteiro. Nem pintei. Vou deixar pra amanhã. Se Deus quiser amanhã. O tempo vai tá bom. Vai dar tudo certo. Vamos pendurar ali. E amanhã a gente pinta. Precisando pintar esse trem aqui. E o tempo não abre. O tempo não ajuda. Aí ontem... Cheguei aqui. Já era tarde. Já cheguei. Era umas nove horas. Aí o limpador do outro Fusco tava queimado. Tava parado. Não tava funcionando. Eu acho que eu vou arrumar esse limpador, né. Aí deu nada. Assim, pensei. Vou arrumar esse limpador. Aí eu arrumando o limpador pensando. Ah, é certeza. É eu arrumar o limpador. E para de chover. Aí arrumei ontem o limpador. Deixei funcionando. Tava andando com ele com o limpador queimado. E não tava funcionando. Aí hoje o tempo abriu. A simpatia, ó. Arrumar o limpador para parar de chover. A gente consegue trabalhar. Chama, filho. Chama para mais dicas. Arrasta para cima para mais dicas. E finalmente, hoje eu vou conseguir pintar os pedais. Graças a Deus. Sol. O sol. Beleza. Hoje sai, hein. E finalizando isso aqui. A gente vai para isso aqui, ó. Ah, tá pronto. Já lixei. Tá quase, hein. Aí terminou aqui. É só montar tudo, galera. Falta caixa de direção também. Mas eu acho que eu vou pegar uma caixa nova. E é bem melhor. Aí não tem o tempo de ficar lixando. E ir limpando. E ir revisando. Então acho que eu vou pegar uma caixa nova. Acho que é bem melhor, né. Já vem pintadinha também. Então, bora. Bora lá. Bora cá. Nesse momento. Bora. Bom, galera. No final das contas, fiz os pedais. E acabei refazendo essas peças aqui. Porque eu tinha feito elas uns dias atrás. Mas não gostei. Não ficou legal. Não ficou bom para mim. Tá? No padrão que eu gosto, não tinha ficado bom. Ela ficou... Pintei no dia que estava meio frio. Ela ficou meio enrugada a pintura. Ficou meio fosca. E aí eu peguei e dei mais um talento nelas. Dei mais um brilho nelas. E é isso aí. O projetão web está vindo. Está saindo. Aos poucos. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.